Música Porque não só aos condutores de ambulância, não só as questões de saúde, mas as questões daqueles que vêm nos visitar, aquelas pessoas da própria comunidade que buscam de um bairro ao outro compreender locais e que às vezes aquela maquininha que a gente carrega no celular ou na mão que se chama GPS nos aplica um baita golpe e nos manda para o outro lado. Então a placa indicativa faz com que na verdade a gente tenha a facilidade da localização quando a gente busca um endereço desconhecido da nossa parte. Um pedido simples, mas que na verdade tanto para aqueles que conduzem e que trabalham nas ambulâncias da saúde no município de Novo Hamburgo enquanto os nossos cidadãos têm certeza que pelo menos aí uns 10 por dia dizem por que que essa rua não tem o nome. Muito obrigada.